Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Sofia e neste vídeo vou partilhar a minha receita de doce de ovos. Vais precisar de 120 ml de água, 120 gramas de açúcar e 6 gemas. Atenção a que não tenha clara nenhuma. A quantidade de base é 20 ml de água e 20 gramas de açúcar para cada gema. Assim com essas proporções podes fazer a quantidade de creme de ovos que desejares. Começar por deitar numa panela a água e o açúcar. Ter cuidado a que não salte açúcar para as beiras da panela para não se transformar em caramelo ou até mesmo queimar. Levar ao lume até aos 105 graus. Música 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 Dá para saber que chegou a 105 graus sem termômetro quando o açúcar acabar de se dissolver por completo e começar a borbulhar por todo o lado. Música E quando formar um fio de calda a cair da colher. Música Depois desligar e deixar arrefecer até pelo menos 70 graus. Isso vai evitar que quando deitar as gemas elas não vão cozer logo e assim evita que elas chiquem em pedaços. Se ainda não estás subscrito ao meu canal, subscreve-te, é grátis. 90% das pessoas que veem os meus vídeos não estão subscritos. O que é uma pena, pois quanto mais subscritos, mais tenho a capacidade de trazer receitas incríveis aqui para o meu canal. Música Música Depois já está arrefecido deitar as gemas e mexer bem. Música Música Depois ligar o lume, mas desta vez em lume fraco. Música Mexer sem parar mas com delicadeza para não ficar creme nas beiras da panela, pois pode queimar e dar mau gosto ao resto do creme. Música Mexer até engrossar e fazer o ponto de estrada, que é passar a colher a meio e ver-se o fundo da panela durante alguns segundos. Música Depois retirar do lume e deitar logo para um recipiente. Não deixar na panela senão vai continuar a cozer e a passar do ponto. Música De seguida pode filtrar o creme para ter a certeza que não tem pedaços ou até mesmo passar a varinha, mas é facultativo. Música 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 E está pronto o creme de ovos. Se não for para utilizar logo, conservar no frigorífico coberto com firme alimentar ao contacto para não formar uma película. Música Espero que tenhas gostado. Se for o caso, ponha um gosto. Aproveito também para dar as bem-vindas aos novos subscrevidores. Fico muito grata. Se ainda não estás subscrito, subscreve-te. Eu partir contigo todas as minhas receitas e dicas. O único que te peço é tu subscrever-se. Não te custa nada. E eu fico tão contente e orgulhosa de ver que vocês gostam do que eu publico e que se está a juntar aqui uma comunidade incrível. Qualquer dúvida ou sugestão é só deixar um comentário aí embaixo. E até ao próximo vídeo. Tchau. Um beijo. Música